Tá vendo eu tomar lente nessa caneca? É, eu tô aqui de novo E pra apresentar mais brinquedos aqui Mais maravilhosos do mundo inteiro E também vem com a caneca? Você tava tomando lente aqui, né? A caneca do Sonic Do Sonic do Filmerica, cara Bom, tem aqui o Super Sonic O Sonic Deus, ó Articula a cabeça e os pezinhos, né? Aí também tem... O Sonic tem forma, né? Igual o Sonic... Do Sonic Deus, né? Fecha a cabeça, os pezinhos E vem com duas canecas Se você comprar os dois Exatamente, querido Tome o leite comigo Não! Bora, eu tô lá! Como esse maravilhoso Que até eu queria, né?